Você se lembra da sua primeira vez? Você médico que fez sua primeira cirurgia ou atendeu seu primeiro paciente? Você advogado que ganhou sua primeira causa? Ou arquiteto que fez seu primeiro projeto, sua primeira casa? Pois é, esse aqui é o Sofá Rauner, a primeira peça desenhada por Sérgio Rodrigues. É uma peça desenhada em meados de 1954, onde ele estava iniciando a Oca Brasil, uma loja de design que ele tinha. E daí pra cá, só sucesso. Vem poltrona tunico, vem aparador Bianca e uma série de outros móveis assinados por ele incríveis. Estou vendo aqui no canto a poltrona Oscar, que na história a poltrona Oscar não foi desenhada por Oscar Niemeyer. Porventura ela ficou meio jogada ali, sem ninguém querer. Ela foi desenhada pra um clube. E o Oscar Niemeyer, porque a filha estava casando, foi até a Oca do Sérgio e resolveu presentear a filha com essa poltrona. E admirou demais o design do Sérgio, enfim. E o Sérgio acabou homenageando Oscar Niemeyer, colocando o nome da poltrona de poltrona Oscar. E aí junto com esses grandes clássicos, essas feras do design nacional, como o Zezanine Caldas, aqui nessa roda de conversa a gente tem Roberta Bancheri, Bruno de Carvalho, Alva Design, com esses acessórios super incríveis. E essa é a graça, né? A gente misturar o antigo, o novo e entender que design nunca sai de moda. Porque design fala de sentimento, design fala sobre linguagem, design fala sobre expressão. Música